E então, me forró! Forró, seis medidas! Aoliu! A mulherada agora só quer saber de quem tem dinheiro, rapaz! Pois é, meu parceiro, mas isso não é problema pra nós, a gente tá só sentando! Agora tem o dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora a firiguete me chama de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador Agora tem o dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora a firiguete me chama de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador A pegar mulher, tem que ter dinheiro E então, rola comigo na minha pageiro Eu tô na moda, eu sou cantor Deixa por aí, então sou playboy namorador Agora tô podendo, agora tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora tô podendo, agora tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Forró, três medidas Agora tenho o dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora a firiguete me chama de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador Agora tenho o dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora a firiguete me chama de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador A pegar mulher, tem que ter dinheiro E então, rola comigo na minha pageiro Eu tô na moda, eu sou cantor Deixa por aí, então sou playboy namorador Agora tô podendo, agora tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora tô podendo, agora tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Mas agora eu tô podendo, mas agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, mas agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Transcrição e Legendas Pedro Negri